Em 3, 2... Desafio do Feijãozinho de Todos os Sabores! Cara, isso foi muito melhor do que eu tava imaginando. Deu certo! Ei! Fala, pessoal! Eu sou o Gato Galáctico e hoje, meu Deus, hoje eu tô aqui com meus amigões Vlad, área secreta, Enaldo Lopes do Enaldinho. Enaldinho? Eu posso chamar assim? Do Enaldinho, do canal Enaldinho. Ninguém nunca me chamou de Enaldo, foi Enaldinho desde pequeno. É, normal. Tá maravilhoso. E, pessoal, hoje a gente tem aqui aquele desafio que, sinceramente, não é a coisa mais original de todos os tempos, do Beemboozled, né? Do feijãozinho de todos os sabores, aqueles feijãozinho do Harry Potter que tem sabor de caca do nariz, vômito... É tudo isso, é tudo uma delícia aqui pra gente experimentar hoje. Vocês tão entusiasmados? Como que funciona, meu? Tem um sabor são iguais? Um sabor bom, um sabor ruim? Eu vou explicar. Não, é o seguinte, a gente tem vários sabores, né? Várias cores, né? Ah, não pode ver as cores, cara. Ah, é verdade. Não pode? Ah, tá bom. Não vi, ainda bem que eu não vi. Beleza. Tá, mas é o seguinte... As regras são o seguinte, pessoal, vai ter vários feijãozinhos de várias cores, daí cada cor tem um sabor bom e cada cor tem um sabor ruim também. Ou seja, tipo, verde pode ser limão, mas ao mesmo tempo pode ser, tipo, tá tudo no nariz, tá ligado? Então a gente vai comer um monte de podreira hoje. Então você pode comer uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Exatamente. Se o cara der sorte, ele vai pegar só coisa boa. Pode acontecer. Não, e olha, eu tô com meu trevo aqui de quatro folhas. Hoje eu vou dar sorte, vou só comer coisa gostosa. E é isso, meu. Vocês tão preparados? Beleza? Vai ter alguma regra? Vai ser um jogo? É uma roleta, é uma roleta. Tá, tá bom. E vamos abrir aqui, vamos ver como é bonito isso aqui. E tem alguma forma de ganhar esse jogo? Não, é só experimentando e... Não, todo mundo perde. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Boa. É justo, né? É justo, meu. Todo mundo igual. É só pra entreter vocês, pessoal. Quem ganha é audiência. Quem ganha são vocês, cara. Mais clichezão, né? Aê, tá. Abrindo aqui. Legal. Nossa, tem muita gente. Caraca, meu. Nossa, que horror. Deixa eu pegar aqui a roletinha. Ah, tem uma roletinha mesmo, cara. Tem a roletinha, olha aqui, ó. Cara, é um gênio, né? Como que vai ser a roleta aqui, cara? Eu vou girar pra você, você vai girar pra mim, ou cada um vai girar pra si próprio? Eu acho que cada um gira pra si próprio. Ok. A gente pode começar com um famosíssimo jogo de Joaquim Po. Tá bom. E quem começa, começa. E a gente vai sentir do horário, anti-horário. Sei lá. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que vai dar, fechou. Vamos lá. Joaquim Po. Joaquim Po. Vlad saiu. Primeiro, Vlad. Ok, vai lá, Vlad. Começa aí, girando a nossa roletinha. Peraí que eu tenho que segurar aqui. Caiu bem no meio. Caiu no meio, não pode. Vai ter que comer os dois. Vou girar de novo, hein? Agora vai. Wow! Olha aí, olha aí. Pode ser que seja morango ou... Quê? Não, peraí. Um smoothie de banana com morango ou peixe morto. Peixe morto, cara. Você quer um peixe morto, Vlad? Não, eu tô tranquilo, cara. Pode pegar aí, cara. Qual que é? Eu não sei. Eu acho que é essa aqui, ó. Eu acho que é a mais clarinha. É, também acho. É, tá bom. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Vai lá. Vocês acham que é essa aqui ou essa aqui? Eu acho que é essa aqui, ó. Essa aqui, exatamente. Tá. Essa aqui. Precisamente essa. É peixe morto ou é o smoothie? Ou é o smoothie de banana? Qual que você quer, meu? Eu quero o smoothie. Eu não precisava nem perguntar. Vai lá. É horrível. Não. E aí? É horrível, cara. É um peixe morto. Tem gosto de peixe morto mesmo? Uhum. Como é que é gosto de peixe morto? Ué, é muito ruim. Mas não seria o gosto... É um gosto de peixe morto. Mas não seria o gosto de peixe normal? Porque... Não, é um gosto podre, cara. Dá pra sentir o cheiro de peixe. Sim. Mas tem uma sensação de podre junto, cara. Ah, que delícia. E quando ele botou na boca, ele tinha achado que era muito bom. Sim. No começo aconteceu. Começa doce, né? É, começa doce. Sim, sim. Caraca, meu. Já dei azar logo no começo, pra você ver. Eu sou bom nesses jogos aqui, viu? Vlad aqui já tomou uma negativa aqui, ó. Tomou uma nota ruim. Tudo certo, Vlad? Posso continuar? Por favor, faça as honras aí. Você tá bem? O cobaia que foi o Vlad, beleza. Ok, pessoal. Minha vez, então. Vamos girar aqui a nossa roletinha em 3, 2... Pimba! Olha, girei bem isso aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uou! Como é que é isso aqui, ó? Milho caramelado ou... Ah, queijo... Como é que é queijo? Não, molde é... Mofado? Mofado, queijo mofado. Caraca, mas queijo mofado eu gosto, porque é gorgonzola, meu. Ah, mas é ok, então. Tá, é esse aqui, né? É, eu acho que é. Ok, vamos ver. Milho... Milho caramelado é ser bom, cara. Eu acho que esse é o pior, mano. Os dois são ruins. É verdade. Os dois não são tão atraentes, assim, né? Cara, os dois eu quero. Vamos lá, em 3, 2... Milho. O que que foi? Foi o ruim também, cara. Foi o queijo? Olha, não tem gosto de queijo, meu. Mas é um gosto muito ruim, cara. Caraca. Às vezes é o ruim, ele tá achando que é ruim. Ah! É ruim? É ruim, é ruim. É péssimo, meu. Caramba. Mas não... Mas eu não... Nossa! Bebe uma água, bebe uma água. Não, tô de boa, tô de boa, tô de boa. É que me deu um bar, me deu uma... Me deu uma sensação um asco, assim mesmo. Não, deu uma náusea. Deu uma náusea gigantesca, cara. É, é isso mesmo, cara. Nossa, beleza. Tem que tomar cuidado pra não ficar preso no dente, cara. O negócio você vai ficar sentindo o gosto inteiro. Imagina! É, ou então grudar aqui na cabeça. Ih! Sabe o que eu tô feliz agora? Que os dois pegaram coisa ruim, então. A probabilidade de uma coisa boa pra mim é alta. Então eu tô feliz. Vai pegar o pior de todos só porque você tá falando isso. Eu também acho, cara. Não é possível, não é possível. Vai pegar o que é eu? Caquinha de nariz você vai pegar. Caquinha de nariz, meu. Não, tem esse aqui, ó. Vômito. Vai pegar vômito. Vômito, vai pegar vômito. Mano, mano. Eu vou gerar esse negócio. E eu tô confiante com uma mimbom. Ó, 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 ó. Calma, calma. Gerei com sorte. Gerei com sabedoria. Ó, qual caiu? Ou me... É tutti-frutti ou meia suja, cara. Qual que é o gosto de meia suja? É o gosto de suor? Você nunca pegou uma meia suja e botar na boca? Não. Eu não fiz isso ainda? Meia suja e botar na boca? É, cara, é completamente aceitável na sociedade. Chá de meia. Chá de meia suja, cara. É tranquilão, meu. Só dá ali. Meu Deus, qual que é esse aqui? É esse aqui, ó. É o mais colorido aqui, ó. Ah, não. Sabe dá pra sentir pelo cheiro desse negócio? Não, não. Nem chora, nem pode. Vai lá. É o bom ou ruim? Ah, cara. Ah, ótimo, ótimo. Eu tô achando que não tem nada bom aqui, cara. Eu tô achando que é pura mentira. A probabilidade de pegar um bom é 10%. Ó, cara. Ó, mano. Muito ruim. Ó. Caraca. Meu Deus do céu. É sério mesmo. Eu já tomei no canal um chá de meia suja. Sério mesmo? Sim. Era um produto japonês de chá de meia suja. Mas eu não sei o quão ruim deve ter sido esse aí. Eu tô louco pra experimentar. Vamos começar aqui. Bora. Vai lá, gira aí, Vlad. Agora eu girei bem, hein. Aham. Olha aí, olha aí. Ih, eu tô indo de novo. Ah, a mesma. Vai, vai, vai. Tem que vir um bom. Tem que vir um bom agora. Tem que vir um bom agora. Caraca, tem pouquíssimo dessa, mano. Essa aqui, essa aqui. Agora é o bom, tem só duas, cara. Tem que ser o bom. Vai lá, vai lá. Não, é a meia também. Parece um gosto, sei lá, cara. Suor. É gosto de suor esse negócio. Uma das melhores reações, cara. Muito bom. Não, não. É meia suja mesmo. Dá replay aí, cara. Isso é muito, muito bom. Não, é meia também. Sabe, você cria uma expectativa. Tá achando que vai dar certo o negócio e a expectativa vai por água abaixo no instante que você coloca na boca, cara. Mas parece quando a gente trabalha no YouTube, né? Esse vídeo vai muito bem. Afinal, não foi. Vamos lá, então. Vamos girar aqui. 3, 2, Pimba. Vamos lá. Eu quero... Eu quero... Na, no meio, no meio. Eu vou ter que ir de novo, né? Vocês concordam, né? Eu acho justo você comer as duas. Não, é... Até... Ok. Você vai comer as duas? Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Olha aqui, então, pessoal. Pode ser mirtilo ou pasta de dente ou o peixe morto e o smoothie lá de negócio. E eu vou comer os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Vai vir coisa ruim. Com certeza vai ter o ruim. Cara, se eu tirar os dois bons, o que vocês me dão? Eu como cinco de uma vez. Eu também, cara. Eu como cinco de uma vez. Então, vamos lá. Vamos começar a elevar o jogo aqui, então. Ó, pessoal. Pasta de dente e peixe morto, talvez. Vamos ver. 3, 2... Vamos lá. Eu. Já veio o peixe morto. E pasta de dente. Mano, eu não tenho, cara. É mentira. É a sexta vez que veio a bala ruim. É. Mas vamos falar real. O peixe morto é horrível. 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 Mas o pasta de dente tem gosto, sabe daquele strident? Tem gosto de pasta de dente, sabe? Que é um lixo na real, mas não é tão ruim. Tá, mas não é tão ruim. Tá amenizado no peixe morto. É. Tá dando uma amenizada no peixe morto. Não, legal. Você pega o peixe morto e passa a pasta de dente que vai ficar bom. Então, essa é a realidade. É isso. Essa é a realidade. Foi uma droga de experiência. Eu vou concordar, viu? Tá bom. Me salvei de pegar cinco ali, então. Ah! Eu achei que ele ia aguentar. A reação ia falar, nossa, peguei as melhores balas. Ficou bom. Ficou gostoso. Como assim? Mas não tem como. Não tem como se segurar porque é muito ruim. É muito ruim mesmo. Agora eu tô numa situação favorável. Eles já foram seis tentativas de balas ruins. Uhum. Não é possível, cara. Não tem como. A matemática tá ao meu favor. É que eu vou experimentar e o que caiu vai dar certo. Quer ver, ó? Com muita calma, caiu... Vômito! Vômito o quê? Vômito. Vômito ou pêssego. Vômito ou pêssego. Não gosto de pêssego também, ou seja... Eu acho que deu mal. É esse aqui, né? Acho que é esse aí, cara. Esse aqui. Vômito ou pêssego. A probabilidade de estar ao meu favor. Não é possível. Calma, ó. Um, dois, três... Quero ficar vendo a reação dele. Tem pegadinha aqui. Meu Deus, não tem amor! Não tem, meu. Ah! Isso é muito ruim. Pô, falando sério. Eu acho que esse jogo tá no sacaneado. Eu acho que tá, cara. Não é possível que tenha. Não é possível, cara. Já foram mais de dez balinhas aí. Todas horríveis. Caraca. Eu vou tentar de novo, cara. Vou tentar aqui. Vamos lá. Foi um lixo, tio, cara. Mas vai, vai. Lima, lima. Tá valendo lima? Não, não é lima, não. É suco de pera. Ou caquinha de nariz. Cara, suco de pera é tão bom, mano. É essa aqui, né? Acredito que sim. Não, meu. Essa aqui é com certeza. Vai lá. Bala ruim, meu. Vai lá, não. Tem até umas manchas. Mentira. Mentira. Não. Não, é caquinha de nariz. Mentira. Não é possível! Não é possível isso! Cara, esse jogo tá de sacanagem, ó. Tá de sacanagem. Nossa, cara, é muito ruim, cara. Ela tava docinha no começo, a bala. Assim como caquinha de nariz, cara. É docinho no início, né? Nossa, mano. Né, galera? Ok, minha vez, minha vez. Vai. E aí, Vlad? Tá indo a mal? É muito ruim essa, cara. Ih, ih. Foi a laranja, né? Uhum. Ah, e a meia suja. Nossa, essa é muito ruim. Caraca. Você que falou que gostava da meia suja, meu? Eu acho de boa, cara. Deixa eu ver se eu só encontro aqui. Cadê, meu? Não tem mais da meia suja. Não tem mais da meia suja. Tem que tirar de novo, hein? Peraí, essa aqui não é? Ela tem uma azul ali. Ela tem uma azul. Caraca, acabou da meia suja já. Ah, vou tirar de novo. Acabou a meia suja. Acabou a meia suja. Escapuliu, hein? Escapuliu. Vai pegar uma piora agora. Tomara. Aí, ó. Coco ou leite estragado? Nossa. Beleza. É essa aqui, ó. Você acha que tá com cara de coco ou de leite estragado? Leite estragado. Se fosse leite estragado, estaria um pouquinho mais amarelado, viu? Mas... Vamos ver, então. Começou o doce. Será? Mentira, mentira. É ruim também? Só tem bala ruim. Só tem bala ruim. Só tem bala ruim. A gente já percebeu isso. Beleza, então, pessoal. Não tem mais desafio aqui. É só comendo bala lixo mesmo. Nem vou ler a coisa boa. Vamos ler só as ruins. E agora em diante é só isso. Vai. Horrível. Horrível. A gente tá disputando agora quem come a menos pior. Entendeu? Essa é do peixe morto. Já comeu essa, irmão? É peixe morto? Eu acho que é essa aqui, ó. Cara, leite estragado tem gosto de leite mesmo, cara. É ruim. É muito podre, irmão. Ou peixe morto também, cara. É muito ruim, cara. Uma desgraça de bala. Eu acho que é essa. Essa aqui é qual? Peixe morto. Quem que tinha comido peixe morto? Eu comi. Ele comeu misturado também. Os dois comem peixe morto? Horrível, cara. Duas, porque não é possível, cara. Nossa, mano. Vai lá. Vai vir em boa. Não vai, não vai. Nem esquece. Não, não é possível. Não, mentira. É fake. Fake. O sorriso abrindo, né? Não, não. Não foi, né? Vamos lá, Vlad. Vamos lá. Escolhe teu veneno aí. Cara, essa aqui não caiu ainda. Não caiu não, a pretinha, né? Nem a verdinha. É, tem duas que não caíram ainda, cara. Olha aí. Foi só falar que não caiu, cara. Vamos na pasta de dente aqui, cara. Dá-lhe, dá-lhe. É pasta de dente ou pasta de dente, né? É, não tem... Não tem coisa boa. Com certeza. Já vou girar aqui porque não tem essa. Essa não é tão ruim. Não, essa é de boa, né? Olha aí, olha aí. Não tem mais, não tem mais, não tem mais. Cara, por favor, eu quero experimentar a pretinha, meu. Olha aí. Não caiu? Olha aí, olha aí. Parou, parou. É grama. Long clippings é tipo grama cortado, não é uma coisa assim? Não, não, não. Pô, cara. Você vai pastar. Sim, mas... Mas da onde que isso é uma coisa ruim, cara? É, você tá comendo verdura. Cheiro de grama cortado não é uma delícia, meu? Toma verdura, é o que? Você tá comendo verdura. É isso, fibra. É uma balinha. Vamos lá. É o seguinte, pra quem curte aquele cheirinho, né? De grama molhar depois da chuva. É exatamente isso o sabor. E é excelente. Não tô nem brincando. Eu ofereço pra vocês, meus amigos. Sem brincadeira, come aí. Essa bala podia vender, meu. Podia ser. Eu acho que é pegagem esse negócio. Não, não, é bom, cara. Não é ruim não, cara. É verdade. Tem gosto de grama mesmo, cortada. Você sabe o cheirinho? Muito bom, meu. Eu acho que eu peguei a boa. Qual que é a boa? A boa é essa. E a ruim? Não sei qual. Não tem ruim. A boa é graminho. É muito bom, cara. É a boa real. Primeira coisa boa que eu comi no vídeo de hoje. Não, é verdade. Primeira coisa boa, meu. Tá bom. Falta qual ainda aí? Falta a pretinha. A pretinha e a solta aqui também não veio, né? Olha aqui, então vamos fazer o seguinte. Vamos comer a pretinha ao mesmo tempo. Qual é a dela é de... Comida de cachorro enlatada. Vamos? E a outra é o que? Chocolate? Pode vir? Não, não pode vir. Não tem problema. Esquece, esquece isso. Então vamos lá. Vamos comer, então, comida de cachorro enlatada? Vamos. Em 3, 2... Quem sai com a boa? Não. Não fui eu. A minha é boa. Primeira vez. A minha é boa. Sério mesmo, cara? Caramba. Não pode ser. Não, não pode ser, cara. Cara, eu não tô nem brincando. Tá docinha e tá excelente. O chocolate é realmente bom. É real. Caramba, mano. Não, você tá mentindo. Não, não, não. Não acredito, cara. É mentira. Não dá. Não, não. Eu tô feliz. Tô feliz por não estar no lugar do Vlad agora. Valeu. Pela primeira vez. Eu não comi uma bala boa, cara. Cara, nenhum. Não, era muito ruim. Era muito ruim. Não era que era ruim, não. Pela primeira vez, pessoal. Saiu uma bala boa, só que ao invés de sair pra uma pessoa, saiu pra duas. Ou seja, a probabilidade tá tudo invertida aqui, ó. Não, na verdade, tá contra a minha a probabilidade, né? É a empresa aqui da Bimboozle, né, meu? Não mexe muito bem as coisas. Não. Aqui, ó. Vai jogando aí as balas. Vai jogando as balas. Algumas são boas, algumas são ruins. E dane-se, tá ligado? Falta uma ainda, né? Vamos que vamos. É essa aqui? Cara, eu vou te falar, eu quero muito experimentar o cachorro. Então pega aí. Vou experimentar todo mundo também de novo? Não, não. De novo não, mano. Até a gente pegar ruim, até a gente pegar ruim. Vocês dois, né? Isso, isso, isso. De boa, vamos lá. Vamos ver se a gente pega ruim, vai. Às vezes o cara gosta de comida de cachorro e nem sabe, meu. A minha é boa ainda, meu. Não, é muito ruim. Eu consegui a boa de novo, cara. Não, é muito ruim. Como assim? Eu consegui duas vezes a boa, meu. Às vezes é que você tá comendo comida de cachorro e tá confundindo aí, meu. Ah, então deve ser por isso, cara. Não, eu quero até a ruim, meu. Pera aí. É que tá bom demais, cara. Não, não pode ser, cara. Vamos lá. Três vezes seguida é impossível. Caraca! Gosto salgadaço, meu. É ruim, é ruim. Mas você pegou duas seguidas da chocolate, cara? Sim, meu. Caraca, tem gosto de whiska sachê, só que... E uma bala, cara. Caraca, meu. É bife jerky podre, meu. Gosmento, cara. A textura incomoda muito, cara. É, é bem isso. Beleza. Vamos continuar aqui. Pode, com as razões. De novo, cara? Foi me dar mal de... Não, tá bom. Vamos fazer o seguinte, a gente não experimentou qual ainda. Teve alguma que não foi ainda? Vocês ainda não experimentaram. Essa aqui, cara. Acho que ninguém experimentou essa aqui. Bato. Ovo podre. Ovo podre. Vamos dar ali nós três? Uhum. Tá. É uma que tem uma amarelinha, hein? Vamos lá. Ovo podre, então. Tintin aqui. Cheers. Vamos lá. Ih, peguei. Nossa. Eu não peguei. Ah, não. Não peguei o ovo podre, cara. Você pegou o que, então? Nossa. É uma coisa não pegar, é pipoca mesmo. Não peguei o ovo podre. Essa tá muito ruim, cara. Essa é a pior do podre, cara. Essa é a pior do podre, cara. É, essa é a pior. O jogo tá virando. Ah, meu Deus do céu. Calma. Cara, gosto de náusea. Gosto de... Gosto de... Morto, meu. Estrogonofe de... Cadáver. Tá certo que a outra não era tão boa assim. Mano, essa é muito ruim. Você não tá vendo tanto que essa foi ruim. Foi a pior base comigo. Não era da vida? Não era da vida sim. Olha. Tá, cara. Isso aí. Eu vou... Tá com gosto de chofre, velho. Eu vou... Eu vou comer um. Cara, horrível. Não dá, não dá. Hum. Ah, muito ruim, mano. Ah, essa é a pior. Não tem base. Parece que tem... É remédio estragado. É muito ruim. E fica aquele gostão de ovo que não sai. A minha boca tá com gosto de de ovo até hoje. É ruim, ruim, estragado. Cara, quase um lacrimejei aqui, cara. Não, eu vou... Eu vou votar. Essa é a pior bala do mundo. Eu concordo com isso. Do mundo. É pior. Horrível, cara. Cara, ainda tá com... Não sai, cara. É, eu fiquei com uma bala presa no dente, cara. Não, pera aí. Pô, assim a gente pode tirar esse gosto. Vamos comer cinco cada um aqui. Aí tira o gosto e joga, cara. Tá aleatório. Só deixa eu comer uma verdinha antes, porque ela é boa. Dá pra limpar, né, cara? Boa. Ainda peguei a verde e peguei a boa da verde, que é lima. Perfeito, mano. Seu sorte, então. Deu muita sorte. Eu, no caso, vou experimentar tudo de uma vez e seja o que Deus quiser, mano. Tá. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai experimentar todo mundo. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Olha só. Até agora, ó. Certinho, né? Ok. Agora, verde, verde, verde. Isso vai dar muito problema, pessoal. Nossa, cara. Aí, Adil. Nossa senhora. Quem quiser vomitar... Não vai dar bom isso, cara. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Eu peço desculpas por eu ser a pessoa que tá fazendo isso com vocês. Essa verdinha aqui é muito ruim também, cara. Vocês não chegaram a comer. Pega uma pasta de dente aqui pra dar uma aliviada, né? Pra dar uma aliviada, né? Cara, eu não acredito que isso tá acontecendo, meu. A gente tem aqui, ó. Um, dois, três. Seis balas cada um, meu. A gente vai fazer isso mesmo, cara? Vamos. Ok, pessoal. Esse aqui é o grandíssimo desafio hoje. A gente vai comer mais de seis feijõezinhos de todos os sabores. Senhores, espero que estejam preparados. Mano, não sei porque que a gente tá fazendo isso, mano. É muito ruim. Vocês não tem noção, cara. Não, esse de ovo aí estragou a brincadeira. Estragou a brincadeira, foi isso, cara. Estragou a brincadeira. Estragou a brincadeira. Estragou a brincadeira. Não, o de ovo acabou com a graça do negócio. Mas vamos lá que tá o ovo aqui junto. Todo mundo preparado? Pronto, né? Preparado não. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Em três, dois... Peguei uma boa. O que é o Meg? Pegar de ovo. Pegar de ovo. Pegar de ovo. Eu peguei tudo ruim, cara. Eu peguei a de ovo, cara. A de ovo estragou a... Me dá essa água aqui, ó. Caraca, é muito podre, velho. Quem é que inventou uma bala de ovo podre, meu? Mas eu peguei uma boa que eu nem sei qual foi, cara. Nem dá pra engolir direto. É muita bala. Muita bala. Eu engoli, cara. Agora fica no meu estômago ali, cara. Meu, é muito, muito. Aham, aham. Você tá louco, cara. Ô, Ronaldo, pô, você só me convida pra fazer seus vídeos. Só essas porcaria, meu. Eu peço desculpas, meu. Mano. E aí? Tá bem, Ronaldo? Não tá legal, meu irmão. Comeria outra de ovo agora, só de brinques. Só pra ver se ela vai sair boa. Pode sair coco. O coco é um lixo também, cara. Não tem como sair boa essa bala. A minha caiu no final, estraga todas as outras. Sobressai o sabor dela. É isso que eu ia falar, tá ligado? Eu peguei uma boa e eu vi que eu peguei outra meio boa também, mas... Bateu o ovo, cara. Bateu o ovo. Cara, a atmosfera muda, meu. É muito ruim, cara. Não, o ovo é bizarro. É bizarro. O ovo é tipo, tu dá um nuke em todas as balas aqui, ó. Bum! Não, na boa, cara. Na boa. Você que tá vendo esse vídeo, às vezes não tem noção do que é ruim. Realmente é muito ruim. É péssimo. É muito ruim, juro. Pelo amor de Deus. É uma grande desgraça de uma bala. Mas é isso. Uma grande desgraça de uma bala. Esse foi o desafio dos feijãozinhos de todos os sabores. Vocês querem experimentar mais alguns, senhores? Não, não. Tem o de vômito aqui que eu ainda não experimentei. Eu posso dar ele aqui, ó. Cadê? É esse aqui o de vômito? Experimenta tudo de uma vez. Faz um mix. Eu já fiz isso. Esse aqui é de vômito, né? Acho que é. Vamos ver, então. Pêssego ou vômito? Vômito. Não. Foi o pêssego mesmo? Caramba. Muito bom. Bom, deu sorte. Então vamos parar por aqui que senão vai dar um azar. O vídeo é assim, né? Mas é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. E se você ainda não era inscrito, se inscreve no canal. E pra você que tá se inscrevendo agora, saiba que você é Miau e todos nós fazemos parte dessa família de Miaus Galácticos. Coloca aí nos comentários a hashtag seu Miau. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal, pessoal, do Renaldinho e do Vlad do Área Secreta. Tamo todo mundo junto aqui. Obrigado por participarem, meus amigos. E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau! Dá o teu tchau? Tchau, galera! Uh! Valeu! Tchau! Os três tchau aqui, um diferente do outro. Valeu! Valeu!